Oi, esse é o Quarta Capa, eu sou o Ricardo Terto. Estamos começando agora a nossa nova temporada. Não, você não se enganou, estamos realmente na segunda quarta-feira do mês e tem um novo Quarta Capa no ar. Essa é uma das muitas mudanças que a gente vai trazer nessa nova temporada. Nosso programa principal agora será lançado sempre na segunda quarta-feira do mês. Outra mudança que agora eu passei de vez para frente dos microfones. Eu já tinha feito várias participações especiais, além de ter apresentado alguns outros formatos, mas em 2023 eu vou conduzir aqui esse nosso programa principal, que veja bem, também está reformulado. Foi muito legal a gente produzir um dos primeiros podcasts literários do Brasil no formato narrativo, mas dessa vez a gente quer fazer uma coisa diferente. O Quarta Capa de 2023 vai ser principalmente no formato de conversas. Eu vou bater um papo aqui com autores da Todavia sobre seus processos criativos e suas histórias com a escrita. Mais do que sobre livros, vamos nos aprofundar na mente criativa dessas pessoas que desbravam esse território às vezes assustador, às vezes caótico e sempre muito intrigante da produção literária. Ideias, bloqueios, palavras, personagens, edição, ritmo, repertório, enfim. Tem um monte de coisa para a gente explorar nesse assunto dessa temporada que já traz um nome bem provocativo. Escrever é muito perigoso. Esse título que a gente escolheu para essa série de entrevistas tem algumas inspirações. Entre elas, o novo livro da ganhadora do Nobel de Literatura de 2018, Olga Tocárcio. Muita novidade, muita coisa, mas calma. Com certeza vocês vão curtir tudo o que a gente preparou para esse ano. Por isso, já aproveite, antes da gente entrar na conversa com a nossa primeira convidada, assine ou siga o Quarta Capa aí onde você deu o play. Assim você não perde nenhum novo episódio. Bom, vamos ao que interessa. Nada melhor do que começar uma nova temporada sobre escrita com alguém que, além de escrever coisas incríveis, criativas e interessantes, também dá oficina sobre isso. Veronique Stiger está sempre testando novas possibilidades e novos caminhos para sua escrita. Ela é autora de Sombrio Hermo Turvo, livro de contos lançado pela Todavia em 2019, que foi finalista do Prêmio Jabuti, além de vários outros títulos em mais de 20 anos de carreira. Nessa conversa que você vai ouvir agora, a gente falou sobre as primeiras faíscas na escrita, criação do absurdo, formato, gêneros e diversos aspectos do seu processo criativo. Fiquem agora então com esse papo com a Veronique Stiger. Muito bem então, Veronique Stiger, muito obrigado aí por ter dado a honra da gente começar tão bem essa nova temporada do Quarta Capa com esse tema que é escrever perigoso. Bem-vinda ao Quarta Capa. Obrigada, obrigada, Ricardo. Ricardo, pra mim é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês no Quarta Capa. A gente vai chegar muito, se aprofundar muito na coisa dos seus processos, que é algo que talvez os ouvintes e leitores também sempre tiveram curiosidade. Mas eu quero começar pelas primeiras linhas, de uma maneira bem básica. Quando foi que a literatura começou a fazer sentido na sua vida, se foi já na infância, se foi mais tardio, se foi algo que te pegou de surpresa? Como é que a literatura e a vontade de escrever entram na sua vida? Bom, isso é um pouco curioso, porque, na verdade, eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever, né? E, na verdade, antes de começar a escrever, eu gostava do que a gente pode dizer de fabular, né? Eu me lembro que eu tinha uma grande amiga minha, que, na verdade, a vida acabou nos separando, né? Mas era a Letícia, então era uma amiga de infância, em que os nossos pais eram amigos, então eles faziam jantares, né? Seja na casa dos meus pais, seja na casa dos pais dela, né? E, aí, então, nesses jantares, nós éramos as únicas crianças, né? Então a gente ficava no quarto e a gente gostava de inventar peças, né? Peças teatrais. Então a gente ficava elaborando, eles achavam que a gente estava muito quieto, né? E, na verdade, nós estávamos elaborando peças que eram super improvisadas, não eram escritas, mas peças que nós fazíamos questão de apresentar nos finais desses jantares, né? Então eu estou contando isso, essa história, para mostrar como eu já gostava de fabular desde pequena, né? Nesse sentido de gostava de criar história, de inventar histórias, né? E eram histórias que não ficavam para mim, né? Porque, pensa bem, nós gostávamos de apresentar essas peças para os nossos pais e os amigos deles, né? Que, claro, nem sempre era tudo muito bem recebido, né? Mas nós apresentávamos isso no final, obrigávamos a plateia a ter que aguentar as nossas histórias. Então eu sempre gostei de fabular, né? E sempre gostei de, quando comecei a escrever, sempre gostava de fazer histórias, de escrever histórias, né? E escrever histórias de ficção, né? Tanto que, na escola, eu fazia, quando nós tínhamos esses trabalhos nas aulas de... Nossas aulas de português, isso lá em Porto Alegre, né? Elas tinham um momento que nós tínhamos que fazer redações ficcionais, né? E aí essas redações ficcionais eu adorava fazer, e fazia não só as minhas, mas fazia as de todas as minhas amigas ali, né? E aí depois elas ficavam revoltadas, porque as notas eram diferentes, né? Mas a história todas, né? Todas as histórias quem acabava fazendo era eu. Então eu gostava muito de fabular, gostava muito de escrever, mas é curioso que nessa época eu não pensava em ser escritora, né? Não era uma coisa que eu tinha como meta. Ah, eu quero no futuro ser escritora, né? Eu me lembro que pequena eu queria ser astronauta, depois eu queria ser cientista, depois eu queria ser professora, né? Que de uma forma ou de outra, tirando o astronauta, né? De uma forma ou de outra eu acabei realizando ao longo da vida. Mas é curioso que eu não queria, não pensava em ser escritora, não tinha como meta ser escritora. Foi uma coisa que entrou um pouco por acaso na minha vida, né? Mas como eu disse, eu sempre gostava de criar histórias. E a relação com a literatura também foi uma relação que eu tenho desde a infância, né? Porque antes mesmo de escrever, tanto a minha avó quanto a minha mãe, elas liam para mim histórias, né? Então eu acho que eu já tinha tido, por exemplo, contato com várias histórias do Monteiro Lovato, né? Que elas tinham coleção completa, antes mesmo de eu aprender a ler, né? Então, ou seja, elas liam para mim essas histórias, né? Então eu gostava, e aí desde pequena também, tão logo aprendi a ler, eu também continuei essas minhas leituras em casa. E você se lembra qual foi a primeira coisa que você leu que te impressionou? Não só na questão da história, de distrair, mas de que realmente você se sentiu tomada por essa história, assim? Você lembra? Nessa época? Não, eu acho que realmente foi o universo do Monteiro Lovato, né? As reinações de Narizinho, eu acho que essa, imagina aquele casamento dela no fundo do mar. Para mim, aquilo lá era uma das coisas mais fantásticas, né? Eles se casarem no fundo do mar, etc e tal. E depois, principalmente as histórias... Isso, claro, da lembrança mais antiga que eu tenho, né? E das histórias também ligadas à mitologia, né? Porque aí foi uma coisa que me pegou, né? O Minotauro, o sítio do pica-pau amarelo com o Minotauro, né? Então, ou seja, aquela saída deles para essa Grécia antiga e para essa Grécia mitológica, né? Então, aquilo era uma coisa que me pegava e que, de uma certa forma, acabou me influenciando mesmo, né? Eu noto mesmo nas minhas pesquisas já adultas, né? Então, ou seja, por exemplo, quando eu vou fazer mestrado, quando eu decido entrar na universidade e me voltar para as pesquisas universitárias, né? Eu vou estudar os mitos, né? E vou estudar os mitos em determinados artistas numa época. Eu vou estudar uma constituição da mitologia, né? E a própria constituição do mito em si, de uma estrutura... Pensar a estrutura do mito e depois pensar a estrutura do rito, né? Em determinados artistas. Então, eu acho que é curioso que uma leitura que é dada lá na infância, ela acaba me influenciando depois. Isso é uma coisa realmente muito fascinante, né? Eu até fiquei curioso para saber se você se lembra como eram, mais ou menos, os temas dessas peças que vocês apresentavam, assim, qual que eram as temáticas gerais que vocês abordavam. É legal isso, porque desde o começo vocês já tinham que prender, né? A coisa do teatro tem que prender a atenção. Também pode ter influenciado também esteticamente, né? Você lembra como é que era, mais ou menos? Não, eu me lembro que era muito improvisado. A gente já tinha, assim, uma linha geral, né? Que tinha a ver com as coisas que nós estávamos vendo ali à volta, né? Eu não me lembro, assim, de um argumento principal, né? Mas eu me lembro, por exemplo, de nós incluirmos coisas que estavam acontecendo à volta, né? Tipo assim, já mal comparando e guardadas, óbvio, né? As devidas proporções. Algo tipo teatro-oficina. Porque lá pelas tantas, eu me lembro, por exemplo, dessa minha amiga, Letícia. Vendo que a minha mãe estava ficando furiosa, minha mãe odiava essas peças, né? Vendo que a minha mãe estava ficando furiosa, ela dizendo E agora a Ida está ficando brava, entendeu? Então ela ia incluindo, né, essa reação. Nós acabávamos incluindo a reação da plateia dentro da peça, né? Então a gente acabava incluindo o que estava acontecendo em volta, né? Então ela tinha uma outra linha que realmente eu não me lembro sobre o que era, né? Uma outra linha de argumento principal, mas depois a gente ia incluindo a plateia. E é curioso agora, eu estava falando, eu estava me lembrando Que na escola nós tínhamos aulas de artes, né? Então você já também me lembra que na escola... Essa minha amiga, ela não era minha colega, ela não estava na mesma escola que eu, né? E ela sempre um ano adiantada, um ano mais velha que eu. Mas eu me lembro que na escola nós tínhamos aulas de artes, né? Então aulas não só para fazer desenho, pintura, mas também aulas de música, né? Então teve uma escola que eu tinha as duas e eu não ia bem nessas aulas Porque eu não tenho habilidade nenhuma Embora eu tenha depois me dedicado a estudar teoria e crítica da arte, né? E das artes visuais, né? Eu não tenho habilidade nenhuma com desenho, pintura, nada, nada, né? É puro interesse mesmo no processo criativo de determinados artistas, né? Mas feito esse parênteses e voltando, né? Nessas aulas de artes, como eu não ia muito bem, porque eu desenhava muito mal E tinha colegas que desenhavam assim maravilhosamente bem, né? Chegou uma época que eu decidi propor para a professora de arte Eu disse assim... Juntei um grupo que, como eu, também não conseguia desenhar e pintar E aí eu propus o seguinte para ela Olha, eu escrevo uma peça, eu monto uma peça, né? Com esse pessoal aqui, dirijo essa peça, apresento na escola Em troca de ter que fazer desenho, etc e tal E ela topou, porque no final das contas era arte, né? E aí, claro, essa peça eu lembro, porque eu já era mais velha Já tinha ela por uns 13, 14 anos, né? Então essa peça, essa peça eu lembro, né? Era uma coisa muito baseada em Pirandello Na época eu estava lendo muito Eu tinha aquela coleção da... Meu pai tinha aquela coleção da Abril Cultural, sabe? Dos clássicos Dostoiévski, né? Tinha Dostoiévski, tinha Tolstói Tinha Stendhal, ele, todos ali Mas tinha também uma linha que era teatro vivo E era uma época que eu estava lendo todos aqueles Eu tinha descoberto aquele teatro vivo, adorava Então eu estava lendo todos eles E aí, claro, um desses volumes era o Pirandello Então essa peça tinha uma invocação pirandeliana Porque era uma moça Que era eu, eles quiseram que os meus colegas disseram Não, a protagonista tem que ser você Então eu escrevia, eu atuava, né? Como uma protagonista Ainda por cima dirigia aquele pessoal que era péssimo Mas tudo bem E aí, então, eu era essa protagonista E ela sonhava em um sonho Vinham personagens, né? Apareciam para ela em sonho Que buscavam uma história Então era quase seis personagens em busca de um autor Mas era muito baseado nos seis personagens Em busca de um autor, mas remodelado Então essa eu me lembro Até porque eu tive que escrever Eu tive que encenar Nós tivemos ensaios, né? Para fazer, né? Perceba E muito interessante você trazer essas primeiras experiências Porque eu acho que quem está ouvindo já pode remeter E quem conhece, assim, sua obra pode remeter alguma coisa do tipo Olha, ali no começo já tinha experimentos ali Linguagem, né? Improviso, muita coisa Achei fantástico essa peça que a escola acabou ganhando, né? E ao invés de ter um mouse Uns trabalhos, né? Digamos, mais ou menos ali Manuais Ganharam uma peça incrível, né? E aí, acho que falando um pouco sobre linguagem Entrando aqui Quando que nessa sua formação, né? Nesses primeiros projetos, trabalhos, experimentos Essa parte talvez da diversão De autoconhecimento Quando é que foi que você começou a perceber Os assuntos que mais te interessavam Que você gostava mais de abordar em literatura Você começou a ver em algum momento Vislumbrar Ah, tem um certo estilo Um certo gênero literário Um certo assunto Que é por aqui que eu quero trabalhar Minha escrita? Sim Eu acho que comecei Acho que desde o início, né? Quando eu começo a escrever algumas coisas Que eu guardo na gaveta Então, ou seja, há um determinado Realmente há um determinado momento Ali no início da idade adulta Que eu começo a escrever contos e guardo na gaveta Esses contos, eles já tocavam Algo que foge a uma normalidade Então, no início, eu acho que era isso Que me chamava a atenção Então, algo que sempre fugia Aquilo que nós podemos chamar de normalidade Que depois, claro, olhando retrospectivamente Eu percebo como também eles De uma certa forma Justamente por trabalhar isso Que foge a uma certa normalidade Falamos aqui normalidade entre aspas Porque a questão é o que é normal Então, e era aí que eu queria chegar Eu tenho mania de falar abrindo parênteses Então, eu espero que não fique tão confuso Mas o que eu estava dizendo Era justamente isso Então, algo que eu imaginava Que fugia a normalidade E olhando retrospectivamente Então, olhando agora Para o que eu fazia Principalmente em relação aos primeiros livros Eu fico pensando que é justamente Uma maneira de questionar O que seria essa normalidade Então, ou seja Pensar naquilo que foge ao que é normal Na verdade, é pensar Naquilo que foge Ao que a sociedade estabelece Como uma determinada normalidade E que a gente pode sempre se questionar Será isso o normal? O que é o normal? Então, eu acho que era sempre alguma coisa Que fugia ao que é esperado E narrado de uma maneira Em que não há um juízo de valor a respeito Então, eu acho que desde o começo Eu queria criar um narrador Um narrador que ele não estranhasse Aquilo, por mais estranho que fosse Aquilo que ele narrasse Do tipo a Janice Eu estou pensando já lá no primeiro livro A Janice que era apaixonada pelo próprio umbigo E acaba dentro dele Ou um outro personagem Que toda vez que chegava perto De uma pessoa estranha Uma parte do corpo dele crescia E não voltava ao normal Ou seja Ao longo do conto Esse personagem vai se transformando Num monstro No sentido de que Numa pessoa que foge A maneira como a gente vê As pessoas Ou a maneira como a gente quer que se vejam As pessoas Ou como melhor ainda A sociedade quer que se vejam Essas pessoas Então, ou seja Há um narrador que conta essas histórias Sem nenhum estranhamento Ele simplesmente narra E sem nenhum juízo de valor Dizendo Olha só que estranho O que aconteceu aqui E etc e tal Ou como a personagem Domitila Que aí já é do segundo livro Em que ao longo de um passeio de carro Ela vai se mutilando no caminho Sem nenhuma razão aparente Então, ou seja Esse narrador Ao contar essa história Sem emitir nenhum juízo de valor E no caso do Domitila Chega o absurdo De uma narrativa Que é quase um relato Um relato Um relatório Um relato no sentido De que é um relatório Começa domingo Tal hora Domitila sai Com o namorado E ele vai marcando o tempo Então, ou seja É quase como se fosse um relatório Mesmo Isso faz Eu notei Que se aumente Esse estranhamento Ou seja Aquilo que é estranho Aquilo que é absurdo E depois as pessoas Sempre gostam de perguntar pra mim Ah, você trabalha com um bizarro Ou com um absurdo Etc E tal Eu gosto mais de pensar Num determinado estranhamento E um estranhamento Assim, pensando Freudianamente Como aquilo que É o estranho Mas é algo que é O estranho Mas dentro de um determinado familiar Dentro de um determinado ambiente Dentro de uma determinada Concepção familiar Então, eu gosto mais de pensar Nesse estranho Nesse sentido Então, não tendo Esse juízo de valor Faz com que Né Aquele Esse estranho Se intercifique E aí é curioso Que já a partir Do segundo livro O que me chama A atenção É buscar O que há de ir real Na própria realidade Né Então E aí é um momento Que eu começo a trabalhar Também Muito a partir de notícias Né Então, ou seja De notícias que eu li Né Tanto que já no segundo livro Que é o Gran Cavarada Inicial Há um dos contos Que se chama Legenda E ele é baseado Realmente numa legenda Que eu li Né Numa época Que eu estava fazendo Uma parte das Minhas pesquisas de doutorado Na Itália Né Então é uma legenda Que eu li lá Então por acaso também O título do livro Tem em italiano Né Então Era uma legenda Que eu li Num jornal de lá Né Assim como também tem Um outro conto Chamado Na Escada Rolante Que é baseado também Numa notícia Que eu li lá Né Então ou seja E é sempre quando parece irreal É quando a própria realidade Parece irreal Né Então de novo Continuo trabalhando Com o estranhamento Mas depois eu vou fazendo Algumas mudanças Né Então depois eu acho Que o meu interesse Também vai muito Numa Numa tentativa De De descrever as ações Né De descrever De uma atenção Aos gestos Dos personagens Né Que eu acho Que se intensifica Isso muito Principalmente Nos últimos livros Né E que vai chegar Por exemplo No Sombrio Ero Mutuso Né Que eu acho Que chega A um momento Assim Máximo Mas em que a gente Também percebe Esse estranhamento Mesmo ali Né Eu acho Que tá tudo ali Na verdade Né Acho que a gente No fim das contas Tá sempre Preocupado Com as mesmas coisas Mas eu espero Pelo menos Que a cada livro A maneira De tratar Né Essas questões Que me interessam Elas Elas vão se alterando Elas vão mudando Talvez A gente já vai continuar Essa conversa com a Verônica Mas só queria lembrar Antes Que o Marca Página O nosso programa curto Com os lançamentos do mês Da Todavia Segue firme Esse ano Agora É ele Quem vai estar Na última quarta-feira Do mês Apresentado Pela Clara Carepoves Que sempre Vai receber Alguém Que vai trazer Suas primeiras impressões Sobre um livro Recém-lançado Além de dar Um resumo De todos os outros Lançamentos do mês Se você quer saber Se você quer saber O que a Todavia Vai lançar em abril Na última quarta-feira De março Ouço Marca Página Aqui mesmo Nesse feed Marcou aí? Então voltamos A conversa Com a Verônica E você Constrói em torno Dessa cena Ou você Começa por uma coisa Que é Corriqueira E tenta pensar Quais são os ângulos Absurdos Daquela coisa Qual que é O primeiro Assim O disparo Você já Parte de uma cena Estranha Ou você Parte de uma cena Normal E vai atrás Do estranhamento Dela Sabe? Varia Varia Eu vou dar Alguns exemplos Que eu acho Que fica mais fácil Por exemplo Eu já citei O conto Domitila Que era Forma de relatório E eu nunca vou esquecer A ideia Para escrever Esse conto Veio de uma frase Completamente boba Que é Domitila Se mutila Uma frase Que obviamente Não está No ponto Que ela tem Até uma rima boba Então domitila Se mutila Aquilo ficava Na minha cabeça Domitila Se mutila Domitila Se mutila E foi Na verdade O conto Nasce Do desdobramento Dessa frase Que Daria uma boa música Do Arrigo Barnabé Isso Exatamente Ela nasce Do desdobramento Disso Um outro conto Meu chamado Os Anões Ele começa Com a primeira frase Então os anões Que são Dois anões Mas que estão Numa fila Numa fila Numa confeitaria E acabam sendo Linchados Pelo pessoal Que frequenta Aquela Confeitaria Ele começa Com a primeira frase A primeira frase Que também me veio Na cabeça Como a do Domitila Que era Ele tinha a altura De um pigmeu E ela batia Na cintura dele Então Me veio dali A ideia Então eu já tinha A primeira frase pronta E era uma questão De continuar E aí Que eu pensei Nesse massacre Dentro dessa Dessa confeitaria Pelas Pessoas De bem Apriadas Então ou seja Também já estava Antenada Porque de uma certa Forma a gente Está sempre Antenada Com tudo Que está acontecendo Na nossa volta Então ou seja O Brasil É um país Que é campeão Em linchamento Então eu acho Que não Não por acaso Vem essa ideia De tratar Esse linchamento De uma determinada Forma Em algum Um ou outro Texto meu Como por exemplo Nos anões Então essa Veio a ideia Dali Há um conto No sombrio No turmo Que se chama Ponte Que é um personagem O Pedro Que nunca atravessou A ponte romana Da cidade Etc Que é baseada Na história Que um amigo meu Me contou Que por acaso Se chama Pedro Então ou seja Uma vez a gente Estava em Salamanca E é onde se passa A história Estava em Salamanca E aí numa mesa Imagina Uma conversa Numa mesa de bar Ou seja É um perigo Sentar numa mesa De bar comigo Porque dependendo Do que a pessoa fala Eu já me apropio Já transformo Aquilo em ficção Então esse amigo Está me comentando Que nunca tinha Atravessado A ponte romana Que é a ponte Mais antiga da cidade O que é um absurdo Porque é grande A atração turística Dali Então a ideia Principal do conto Ou seja Na verdade O início do conto O que motiva A escrever esse conto Parte justamente Desse comentário dele De nunca ter atravessado Aquela ponte romana E depois eu vou Imaginando O que pode acontecer Ali no caminho E há um momento Nesse conto Em que aparece Um barquinho Por meio Dali do rio Que passa Debaixo da ponte romana Eu descrevo Um barquinho Que é um barco Pequenininho Cheio de gente Com luzinhas Com uma enorme mesa Ocupando Toda parte Do barquinho Todo o centro Do barquinho Etc E tal E você pode me perguntar Sim, mas de onde é Que veio essa imagem Eu vi esse barquinho Então ou seja Numa outra viagem E aí nesse caso Nós estávamos em Veneza Eu e meu marido Eduardo Estávamos em Veneza Numa festa lá A grande festa Da cidade Que é a festa Do cadentore Muitas comemorações Etc E daqui a pouco Aparece esse barquinho Um barquinho muito pequeno Com uma enorme mesa Dentro do barquinho O pessoal festejando O barquinho Vinha todo Adernando Tanto que E eu me lembro Que o Eduardo Tirou foto da época E quando chegou Nesse momento E eu pensei Puxa, eu tenho que usar Essa imagem Em alguma Em alguma história E aí eu achei Que ela tinha tudo a ver Com essa história da ponte Então aqui tentando Te responder De onde é que vem Então vem de muitos lugares Vem de uma frase Que aparece na minha cabeça E eu não uso a frase tal qual Como a do Mitila Mas eu desdobro Ela me serve como ideia E como mote Conversas que eu tenho Com as pessoas E o que elas me contarem Como aquilo que pode dar Acender uma luz Puxa, aqui dá para fazer Uma história interessante A partir disso E juntando com imagens Que eu vi por aí Ou seja, esse contato Com o mundo Para mim é muito importante O contato com o mundo Significa isso Sair na rua Caminhar pela rua Andar Prestar atenção em tudo E caminhar pela rua Não só assim Caminhar por caminhar Mas sempre prestando atenção No que está acontecendo À volta E eu acho que eu tenho Essa vontade De Essa curiosidade Em relação às pessoas E o que está acontecendo Então eu estou sempre Muito prestando atenção Mesmo Prestando atenção Na conversa dos outros Não sou essa indiscreta Que entra no ônibus E está ouvindo a conversa De trás Está no restaurante Está prestando atenção Na conversa do lado Está prestando atenção Na conversa das pessoas Na rua Não por acaso Eu já fiz um livro Juntando partes Dessa conversa Que se chama Dessas conversas Que eu ouvi por aí Que se chama Delírio de Damasco Eu sou uma esponja Na verdade Eu não sou uma escritora Eu sou uma esponja Que vai absorvendo tudo Agora acabei De me transformar No Bob Esponja Que é um personagem Maravilhoso também É E uma vez que você Captura Que você tem Essa Percebe ali Esse estranhamento E fala Vou trabalhar isso Num conto Num livro Em alguma coisa Um projeto Como é que eu sou O projeto de esculpir isso Como é o tempo Que você leva Você é mais Da imersão Você precisa ficar Focada Escrever sem parar E se alguém interromper Meu Deus Não dá Ou você consegue parar Deixar na gaveta E daqui a alguns anos Você retoma Como é que é o processo De esculpir Uma vez que você já tem Esse tema Olha Eu sou muito bagunçada Né Esse ano Eu decidi Muito bagunçada No seguinte sentido Deixa eu ver Ó Eu sou tão bagunçada Que eu não consigo Nem terminar as frases Direito Então eu comecei dizendo Eu sou muito bagunçada O que eu quero dizer Que eu sou muito bagunçada Eu não dedico Né Um tempo por dia Pra Não dedicava Aí é que minha novidade Não dedicava Né Um tempo por dia Pra escrever ficção Né Então eu E essas ideias Claro Eu via essa imagem Via essa cena Anotava sonhando Com um caderninho Né Anotava as coisas Anotava as ideias Começava a preparar Aos livros Pensando nos livros Eu gosto sempre De pensar o livro Como um todo Né Como é que as histórias Vão se amarrar Como é que o livro Vai se apresentar Né Como é que o livro Vai se dividir O Sombrio Erudubo Por exemplo Ele tem toda Né Uma divisão Como se fosse uma sinfonia Né Então a Verônica Vai estudar a sinfonia Então eu pego Né Voltando a estudar a sinfonia Ver como é que se Que se organiza Né Como é que eu poderia pensar Uma aproximação De voltar aos temas Né Aquele tema Que sempre retorna Né Numa sinfonia Um tema que é apresentado No primeiro movimento Daqui a pouco ele volta Mais adiante Ou mesmo no próprio No mesmo movimento Aquele tema Volta Né Então como é que eu ia Organizar isso Num livro Então ou seja Eu gosto de pensar O livro como um todo Né Mas eu nunca fui Muito organizada A ponto de Dedicar sempre por dia Um período Para Para a escrita De ficção Né Porque na verdade Eu estou sempre escrevendo Né Escrevendo coisas Para 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 Catálogo de exposição Outros textos Né Ensaísticos Né Pensando esses projetos De exposição Pensando nas aulas Eu escrevo as aulas Né Etc Etc Né Mas a ficção Acabava deixando E acabava fazendo Assim Chegava um momento Eu queria acabar o livro E eu disse Não Eu quero pegar Vou pegar essa semana Para terminar o livro Né Mas esse ano Eu me prometi Que eu ia dedicar No mínimo Uma hora Para a ficção E eu estou conseguindo Olha só Estou conseguindo Cumprir a minha promessa Então até agora Eu estou conseguindo Dedicar pelo menos Uma hora Para a ficção E é justamente Uma hora Que eu estou tentando Trabalhar Num novo livro E trabalhando Nessas Nesses outros Em outros projetos Também que eu tenho Por aí Então eu estou tentando Agora deixar Né Esse tempo Para isso Porque até então Acontecia de eu ter a ideia Alguém me conta uma história E eu pensar Eu preciso transformar Essa história Ou eu pensar Numa história E pensar Eu preciso transformar Isso em ficção E demorar muito Né Eu tenho esse negócio De demoro muito Para escrever Né Até porque vai Uma distância muito grande Entre a ideia E a escrita Né Porque não é Não é imediato Ah Tive a ideia Por exemplo Do Domitila Né Eu gosto de voltar Sempre aos mesmos exemplos Que aí a gente Né Segue uma linha Pega o Domitila Que veio da frase Domitila se mutila Ai lindo Maravilhoso Né Então vou escrever Sobre uma mulher Que se mutila Sim Mas o que que vai acontecer O que que vai acontecer Ela vai se mutilar onde Vai se mutilar em casa Né Como é que vai acontecer Essa mutilação Né Como é que E aí quando eu decido Ah já sei Vai ser então Num passeio com o namorado Beleza Como é que isso vai ser narrado Eu tenho as versões anteriores Da Domitila Porque eu sempre vou testando Né Essas Claro Eu vou testando Esses modos de narrativa Né Então tem Tem uma versão anterior Que é péssima Né Claro Eu achei péssima Tanto que ela Não é a oficial Que é péssima Que vai descrevendo O vestido que ela está usando Etc Eu assim Não Não Tem que ser mais seco Né Então até achar a linguagem certa Até achar quem é que vai narrar De que ponto de vista Essa pessoa vai narrar Se vai ser em primeira pessoa Se vai ser em terceira pessoa Assim em terceira pessoa Vai aderir ao ponto de vista Do personagem ou não Vai ter uma observação distanciada Então há várias coisas Para decidir Né Nesse caminho Da ideia Ao Ao texto Né Então ao texto final E são decisões Que elas vão interferir na história Elas vão ter consequências na história Né O Domitila se fosse narrado em primeira pessoa Seria um outro ponto Né Os anões se é narrado em terceira pessoa Seria um outro ponto Não seria o ponto que eu queria fazer Né Porque ele é narrado em primeira pessoa Por uma das pessoas que toma Não só toma parte Como é uma das primeiras a começar o linchamento E era isso que me interessava Né Justamente Botar essa voz Dessa pessoa de bem Entre aspas Né Contando o próprio massacre Em relação às outras pessoas E retomando assim Você comentou então Sobre Essa coisa do cotidiano Das conversas Dessas Dessas Coisas assim Do que às vezes São inusitadas E que você pega E depois vai trabalhar com elas E aproveitando Que você comentou Sobre o sombrio ermoturro Que tem essa questão Da sinfonia Gostaria de aproveitar Para te perguntar Se além Desses fatos Do cotidiano Além dessas notícias Essas coisas que você encontra Se tem outras formas De expressão Música Cinema Outras formas Que te inspiram E de que forma Né Se você incorpora Essas outras Né Obviamente No sombrio ermoturro Se você incorpora isso No seu processo criativo Por exemplo Até Não que vai ser O tema Mas de repente Você escreve Ouvindo uma determinada música Algo assim Sim Sim Não Todas as artes Né Elas me influenciam Muito Né Então eu acho que Também quando me perguntam Sobre as minhas influências Né Pra mim Elas não se restringem A literatura Muito pelo contrário Né Eu acho que eu sou influenciada Por tudo Né E acho que isso fica muito claro Se pega um livro Como por exemplo O Opsan de Sviata Né Em que No final Como eu tinha Muita citação Tinha No livro O livro Tem uma parte Ali do livro Tem uma linha Narrativa do livro Que ele é Construída com citações Literais Né De outros textos E eu queria De alguma forma Né Dizer que aquilo ali Estava acontecendo Mas ao mesmo tempo Eu sabia que aquilo lá Não era um texto Universitário Um texto acadêmico Né Um texto científico Era um texto literário Né Mas não queria deixar passar Então foi aí que eu pensei Em fazer uma lista No final Como porque como é um livro Que se passa Às vésperas Da Segunda Guerra Mundial Portanto um livro antigo Né Como eu mesmo defino Lá no meio Um livro antigo Né Um livro de viagens Eu pensei em fazer Que nem nos armazéns Né Os armazéns antigos Eles tinham aqueles livros Aqueles livros Que eram haveres e deveres Né Então ou seja Os haveres Aquilo que tem pra receber Eu não tinha nada pra receber Né Mas eu tinha os deveres Eu devia pra todo mundo Né E aí nessa lista Eu boto lá Não só as citações literais Mas tudo que me influenciou E aí tem de tudo Né Se você presta atenção na lista Tem de tudo Passa pela música Passa pelo cinema Passa pelas conversas Que eu tive com as pessoas Claro Obviamente pela literatura Né Há muitas citações ali Também literárias Né Mas passam também Pelas outras artes Passa pelas artes visuais Né E eu falo artes visuais De uma maneira geral Né Não só As plásticas Estriticense Pintura Desenho Gravura Mas também fotografia Né As artes visuais Também que trabalham Com vídeo Etc Né Então ou seja Eu acho que Eu acabo sendo influenciada Por tudo E eu acho que o sombrilho E o turmo deixa claro Né Ele toma essa forma De uma De uma sinfonia E a epígrafe dele Né É uma Uma epígrafe musical Também Né E é curioso Que um livro No qual eu estou trabalhando Que se chama Krakatoa E eu também acho Que eu só consegui Deslanchar nesse trabalho E na forma do livro Quando eu comecei a pensá-lo Como uma ópera Interessante Que é sobre Talvez essa necessidade Ou inescapabilidade De ser uma pessoa Do seu tempo Representar o seu tempo Né Mais cedo Nessa conversa Você disse assim Que Enfim Você Lia notícias E tal E que Tem essa coisa Do Brasil E de notícias Absurdas De coisas absurdas E a gente está Num tempo Que as pessoas Dizem Ah, o roteirista Do Brasil Perdeu o controle Perdeu os limites E tal E no subtexto Também tem aquelas Frases do tipo Sobre o que Que eu vou escrever A realidade Roubou a ficção Eu queria Saber de você Uma reflexão Que você tem Sobre isso Quanto isso é verdade Se isso Se realmente É mais difícil Buscar temas Ou trazer Esse estranhamento Numa época Que já tem Diariamente Tantas coisas absurdas E se também Aliado a isso Se você sente Que existe Ou essa pressão Ou a necessidade Ou esse papel mesmo De um artista Representar Entre aspas Assim O seu tempo De ele estar Ligado em Trazer temas Da atualidade Ou se ele só tem Que expressar Aquilo que ele Quer falar mesmo E pronto Eu acho que é inevitável De uma forma Ou de outra O tempo em que Nós vivemos O lugar em que Nós vivemos Ele aparecer Na obra Dos artistas De uma maneira geral Eu acho que É inevitável Porque o artista É um sujeito político No sentido de que Ele faz Parte da polis Então ou seja Ele toma parte Dentro dessa engrenagem Toda Ele é uma Dessas engrenagens Então eu acho Que de uma forma Ou de outra Isso daí Vai ficar Vai transparecer Esse momento Em que nós vivemos As questões Que chegam A todos O país Em que a gente vive Eu acho que De uma forma Ou de outra Vai transparecer Na sua obra Eu acho que Que não tem como Escapar disso E eu achava Por exemplo Quando estourou A pandemia E lembra Que eu falei Eu queria muito Fazer um livro Eu tenho um projeto De livro Já antigo Que se chama Os Satanistas Que seria Os Satanistas Não É Os Satanistas Essa que é a sacanagem Do livro Porque ele se chama Os Satanistas Mas são dois protagonistas Justamente Para as pessoas Ficarem na dúvida Quem é o Satanista Afinal Em que é um romance Mas é um romance Que ele tem Uma pegada leve A ideia É fazer ele Com uma pegada leve Divertida Completamente alucinado E etc E quando estourou A pandemia E nós todos Fomos obrigados A ficar em casa Quem podia Ficar em casa Deveria ficar em casa A questão de Somos cidadãos Fazemos parte Da sociedade E eu achei Que a minha parte Era essa Já que eu podia Ficar em casa Então uma menos Para circular Na rua Correr o risco De ficar transmitindo Vírus Então fiquei em casa E aí Ao ficar em casa Eu perdi Aquele contato Que eu falei Aqui um pouco antes De que para mim É muito importante Que é esse contato Com o mundo O contato com as pessoas Imagina Eu não consigo Pensar as histórias Sem ver o mundo Sem observar E eu pensei Ah, talvez seja Esse momento Para eu escrever O Satanista Mas aí eu não conseguia Primeiro que eu acho Que eu sentia falta Desse contato Com o mundo E depois eu acho Que também era um livro Que ele tinha Essa pegada Mais divertida E eu estava Completamente sem espírito Não só eu Eu no mundo inteiro Para essa pegada leve Embora a gente precisasse Dessa pegada leve Naquele momento Mas aí foi um momento Que eu comecei a trabalhar Nesse livro Krakatoa Que é um livro Que eu acabo Voltando para os vulcões É como se eu esquecesse As pessoas E essas pessoas Se tornassem fantasmas No livro Então é um livro Que trabalha muito Sobre vulcões E fantasmas E trabalha muito Com a morte E eu me lembro Que eu conversando Com o Eduardo Eu até comentava Com ele É um livro Que parece Que está dando as costas Para o momento atual Está dando as costas Porque a gente está Porque a gente está vivendo Que eu estava justamente No início Dizendo É impossível Que esse tempo Não se impregne De uma certa forma No que a gente escreve E aí o Eduardo Me disse Não, para aí Pensa bem É um livro Sobre a morte E era um momento Em que a gente Estava enfrentando Números absurdos De morte Foi um momento Principalmente no Brasil Em que a gente Enfrentou Um governo genocida E agora a gente vê Como é claramente Genocida Estrito senso Como nós vemos agora Com o caso Dos Yanomami Mas não só Um governo Que se recusa A comprar vacinas E que se recusa A adotar medidas Que poderiam Prevenir No mínimo Podiam evitar No mínimo 400 mil mortes De pessoas É um governo genocida Então a gente Estava enfrentando Não só esse governo Genocida Como também Esse vírus Que era um vírus E que aqui no Brasil Se tornou um vírus Muito mortal Então realmente Até mesmo Esse projeto Só para dizer que Mesmo esse projeto Que eu achei Que era um projeto Que estava saindo Completamente Era como se eu Desse as costas Em algum momento Eu achei Como se eu estivesse Dando as costas Eu estou interessada Em vulcões Para o que está acontecendo Aí O Eduardo me chamou A atenção Repara Não é um livro Sobre fantasmas Sobre a morte Então em síntese Eu acho que Não há como O ambiente Em que a gente vive De uma certa forma Não aparecer Naquilo que a gente Produz A questão é Como é que isso Vai aparecer Ele não precisa Aparecer De maneira evidente Aí vai valer De escritor Para escritor De artista Para artista E tem A gente não pode De deixar De comentar Aqui Para quem está Ouvindo Toda essa sua Carreira também Como uma pessoa Que ajuda Outras Ministra oficinas E trabalha Com o projeto De outras pessoas Que querem Colocar suas expressões Trabalhar suas estéticas E eu queria um pouco Trazer Antes da gente ir embora Um pouco disso O que você sente Que as pessoas Que fazem As suas oficinas Esperam Entender sobre a escrita Qual a ansiedade Que você sente Que elas têm E uma coisa Que é uma curiosidade Eu sempre quis fazer Para alguém Que tem uma experiência Larga nisso Quando você Aplica uma oficina O que dá Para transmitir Exatamente Numa oficina De texto Porque hoje Tem muitas Tem várias Da pandemia Também Como você falou Amplificou isso Acho que tem Uma coisa de comunidade De contato Com as pessoas Também Queria que você Comentasse um pouco Sobre esse processo De lidar com A produção De outras pessoas Que estão Começando Tentando entender melhor Quais são as ansiedades Delas Geralmente assim E o que dá Para transmitir Por exemplo Numa oficina De texto Eu acho que É difícil transmitir Alguma coisa Numa oficina literária Eu acho que Não se ensina A escrever Eu acho que Não há como Se ensinar A escrever E eu particularmente Sou uma pessoa Que não acredito Em técnicas prévias Para a escrita Sabe Tipo Do tipo Para escrever um romance Eu preciso fazer isso 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 Manual Para escrever um ponto Eu preciso fazer isso 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 Esse tipo de regras prévias O que eu acho E que eu acredito E eu acho que isso Por isso que é importante Uma oficina Por isso que é interessante Uma oficina E é nessa linha Que eu gosto De caminhar muito O que eu acho Que existe É Cada texto Pede A sua regra própria Cada texto Vai estabelecer Uma regra própria Então Para mim O mais importante Numa oficina É Num primeiro momento Trazer exemplos Exemplos De escritas Escolher um tema Escolher um tema Digamos Por exemplo Que é uma coisa Que eu gosto De trabalhar muito A relação da palavra Com a imagem Então seja Trabalhar com éfrases Ou a trabalhar A partir de imagens De discussões de imagens Etc Mas é só para dar um exemplo Então Por exemplo isso Então aí Traga Levo vários exemplos De escritores Que trabalham Com essa relação De textos Que exploram Essa relação A partir daí Apresentam Algumas imagens E peço Para fazer Exercícios A partir dali E aí Para mim O mais importante Numa aula E eu gosto muito De dividir meus cursos Nesses momentos Que é um primeiro Grande momento De exemplos E aí Esse texto Para ser criado Eu prefiro Que a pessoa Faça sozinha Tranquila No tempo dela Onde ela Quer fazer E o que eu acho Muito importante É discutir Esses textos Em aula Então Ou seja Tem um momento De discussão Dos textos Dos textos Que os participantes Produziram Por quê? Porque eu não acredito Como eu disse Em técnica prévia Mas cada texto Vai exigir Uma técnica prévia Então cada texto Então uma coisa Uma coisa que eu posso dizer Para um participante Não funciona Para o outro Porque o texto Do outro Segue uma outra Coisa Por exemplo A gente A gente A gente poderia dizer Não vai se usar Clichê Em literatura Ninguém quer Usar clichê Em literatura Lógico Frases feitas Expressões De lugar comum Etc Ninguém quer Ninguém quer usar Aqui Mas e se o personagem Por exemplo Opera por meio De clichês Aí nós já temos Um outro caso Aí nesse caso Específico O clichê Vem vindo Por exemplo Então só para dar Um exemplo extremo Também não sou contra Adjetivo Por princípio Nada Nada Eu acho que tudo pode A questão é A maneira como Aquilo deve ser usado E aí por isso Eu acho mais importante É a gente discutir Essa produção Para ver Como que aqueles textos Foram usados Então a gente tem Tem gente muito Angustiada com tudo Ah como é que eu vou escrever Tem gente que já escreve Que a gente procura Essas oficinas Que já escreve E aí a oficina Ela também Ela te dá uma coisa Muito boa Que é a possibilidade De discussão Com os outros Com o grupo Ou seja Mostrar para um grupo Interessado A sua produção Então tem essas pessoas Que já vêm escrevendo E aí tem essa possibilidade De discussão E também de ver Qual o caminho Que ela está seguindo Gente muito em dúvida Ainda sobre o que Que quer fazer O que não quer fazer E gente que Acaba encontrando Nas oficinas O seu jeito De escrever Porque isso também É uma das coisas Mais importantes Para quem Está começando Na escrita É buscar A sua maneira A pessoa Encontrar O seu modo De escrever Tentar buscar Aquele jeito Que ela acha Que é o mais interessante De expressão E as angústias São várias Mas a minha ideia É sempre Pensar no texto Pensar Então ou seja Propor coisas Mostrar como Com essas proposições E com vários exercícios Que eu faço Também Como é que a gente pode Vencer o bloqueio O bloqueio criativo Que é do tipo Com dicas do tipo Pega uma imagem Começa a partir dali Ou olha para alguma coisa Ou retrabalha A partir de outro texto Etc e tal Então ou seja Tentar trabalhar Com vencer esse bloqueio E ao mesmo tempo Pensar o próprio texto E quais as regras Que cada texto Estabelece E buscar também Isso eu acho Muito importante Eu gosto de utilizar Muito Nas oficinas Que é a precisão Ou seja A palavra justa A palavra certa O modo Preciso De narrar Aquilo que a pessoa Quer narrar Então são oficinas Que também prestam Muito atenção Naquilo que a pessoa Quer fazer Ela está prestando Atenção No outro Nossa, demais E bom E até aproveitando Que na hora Que você colocou O exemplo Do que pode ser aceitável Você falou ali Do clichê A gente vai terminar De um modo Meio clichê De entrevistas Que a gente vai Fazer para você Uma pergunta Que a gente vai fazer Para todas as pessoas Que participarem Dessa temporada Que tem a ver Com o tema Dessa temporada Que escrever é perigoso Então Antes da gente ir embora Gostaria de te perguntar Verônica Se você acha Que escrever é perigoso Acho 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 que não Acho que tem coisas Mais perigosas Maravilha Verônica Obrigado demais Olha Adorei o papo Começamos Muito bem Foi muito legal Ter esse espaço Aqui de conversa Obrigado por trazer Os seus processos Abriu seus processos Para a gente Trazer seus treinamentos Também Ótimo Bom Eu que agradeço Eu que agradeço O convite E a possibilidade De conversar com você Muito bem Então chegamos ao fim Desse primeiro episódio De 2023 Obrigado para quem está aí Até agora É sinal de que você gostou E por isso Fica aí esse pedido Se você puder Dar cinco estrelas Para a gente No Spotify Ou na Apple O Quarta Capa Terá mais destaque Nas plataformas E chegará a mais pessoas Além disso Dá aquela moral Para o nosso trabalho Por falar em trabalho O Quarta Capa É roteirizado E editado por mim Ricardo Terto Que coproduz o programa Ao lado da Luli Macedo E da Natália Pazzini As artes São de Mariana Neves O Quarta Capa É uma produção Da Arrebentar Central de Histórias Mês que vem Estamos de volta A gente se escuta lá Um abraço Mês que vem